Música Seguimos nesta segunda-feira agora com a atualização de alguns boletins com um panorama da pandemia na macro região. Na tela do Supercanal o boletim da cidade de Ipatinga foram registrados 15 novos casos e 44 novos curados. Taxa de ocupação hospitalar na UTI Covid-19 SUS 54% e na enfermaria taxa de ocupação de 23%. Agora vamos aos dados da cidade de Manhuaçu. A atualização aconteceu dos dias 22 e 23. São 30 novos casos e 4 novos curados e mostramos aqui que em Manhuaçu são 106 casos ativos que seguem em monitoramento. No Hospital César Leite referência para o tratamento da Covid-19 a gente percebe segundo o boletim atualizado no dia 23 uma queda no número de internações. 60 leitos disponibilizados, 48 estão ocupados. Na UTI são 26 pacientes confirmados para doença e a taxa de ocupação de 93%. Na enfermaria 18 pacientes são confirmados para Covid-19 e a taxa de ocupação de uma forma geral de 67%. Agora governador Valadares, dados que foram atualizados dos dias 23 e 24 de julho. 18 novos casos, 27 novos curados. Lembrando que governador Valadares tem 150 pessoas em isolamento domiciliar, portanto, sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Ainda estão em apuração outros 94 óbitos e no geral desde o início da pandemia foram registrados 1.260 óbitos confirmados, 27.215 pacientes recuperados. Hospital Municipal e Hospital Bom Samaritano, que são as vias de SUS de atendimento, taxa de ocupação de 73% e em hospitais particulares essa taxa de 75%. E tem boa notícia lá da cidade do governador Valadares, três altas hospitalares que foram comunicadas pela prefeitura daquela cidade, são pacientes que também venceram a Covid-19, portanto, tiveram seus vídeos publicados atravessando o corredor com a plaquinha Eu Venci a Covid-19. A gente mostrou aqui vídeos do Wasley Rodrigues, Anderson Luiz e Jaime Ferreira, que fazem parte das mais de 27 mil pessoas que venceram o vírus em governador Valadares. Portanto, boa notícia aqui na tela do Super Canal. Muita saúde para todos vocês. A atualização em tempo real dos boletins epidemiológicos, você acompanha nas nossas plataformas digitais. Vamos até o Cazu também acompanhar o último boletim mais recente divulgado pela unidade hospitalar neste último sábado. 29 pacientes internados em UTI e 6 pacientes em enfermaria. Para sermos mais exatos em relação às internações, no total são 29 pacientes positivos na unidade hospitalar. Dos 29 positivos, 8 são da cidade de Caratinga e os demais de outras cidades do estado e da região. E são seis pacientes suspeitos para a doença. Três da cidade de Caratinga, dois da cidade de Inhapim e um paciente de Bom Jesus do Galho. Estamos aqui torcendo pela recuperação de todos vocês. A gente vai para o intervalo e na sequência tem um panorama completo sobre a pandemia na macro região. A gente fala também de altas hospitalares em governador Valadares. E claro, futebol, a atualização do placar. Tem também um comentário esportivo sobre as Olimpíadas em Tóquio. E ainda a chamada para um novo episódio do programa Não Era Tão Fácil. Ostentação nos anos 80. Daqui a pouquinho eu conto os detalhes e eu volto já. Tchau.